Querida Lulu, espero que esta carta te encontre bem e que estejas a apreciar o tempo com os teus pais. Escreve para te contar que sou um gênio! Quando os escreventes da última vez, estava tolhendo por grande enfermidade. Foi quando recebi a tua carta! Olá, Útzifer. A tua carta preocupou-me. Escreves que te sentes insignificante enquanto a Luz, a Eda e o King vão às suas aventuras. Mas tu és a casa da coruja, Uti. Tu cuidas dos que estão dentro de ti. Não há propósito mais digno que esse? Como vai isso, casa do Uti? Podes fazer menos barulho? Menos! Menos! Isto não para de acontecer! O nosso pequeno demónio já parece um verdadeiro senhor! Ah! Porquê que isso soa tão mal vindo de ti? Tu! Estou farto disto! Oh! Adolescentes, é? Mudam de humor como o vento! Uh! Estou em pânico, Uti. O Bells anda a planear alguma. Eu sou mais fraca que uma bruxinha recém-nascida. Se vos quero proteger, tenho de treinar ao máximo para me fazer forte. E isto tudo, sem parar! Mas sempre que trabalhas demais, transformas-te num monstro coruja! Eu disse sem parar! Podes fazer menos barulho? Estás a assustar o rato eco! E se ele não estiver feliz, nunca vou chegar ao coração da Amity. Quer dizer, fazer um portal para casa. Ahm, agora temos de ir. Tinhas razão, Lulu. Estes três precisavam da minha ajuda. Por isso tracei o plano dos planos. Casa da Coruja, no Disney Channel.